Oh Jesus, a Ti me entregarei Sim, tudo a Ti darei Com resolução sumiço irei Depor-me aos pés do rei Por meu Salvador Eu me entregarei Sim, a tudo em fim Oh Ti, Senhor, renegarei Oh Jesus, Senhor, entregarei Meu corpo e alma a Ti Pois o mundo mau Remedarei Serei só Teu aqui Por meu Salvador Eu me entregarei Eu me entregarei Sim, a tudo em fim Oh Ti, Senhor, renegarei Oh Ti, Senhor, renegarei A tudo em Teu favor Paz desfruto em Ti Com completo amor Sim, glória ao meu Senhor Por meu Salvador Por meu Salvador Eu me entregarei 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 Minha de tempo Eu me entregarei 1 bul했던 Eu me entregarei